O homem comum é um ser que dificilmente nós poderíamos dizer que é divino, e no entanto é. E o yoga é o método de vida, faz essa semente germinar, e então o esplendor da divindade se manifesta. A pessoa é móvel teve uma influência muito grande espiritual e na saúde das pessoas. E ele foi o divulgador do yoga no Brasil. Ele não se preocupou em ministrar aulas para números de alunos, sim, ele se preocupou em preparar literaturas. Ele passou filosofias importantes, e ele ousou botar nessa simplicidade. Até certa altura da minha vida, eu desenvolvia o tipo normótico. Eu ouvi falar dessa doença, normose. Ele deu diretrizes de um estilo de vida de yoga, que vai conduzir você a levantar aquelas perguntas maiores que eram, que eu vim fazer aqui. Mas yoga não é fazer posturas só. Tudo que o yoga abrange é muito maior do que só o corpo físico. Yoga não tem nada de religião a não ser que tem ideias espirituais. Pega a vida de Chico Xavier, por exemplo, é uma vida de yoga. E, no entanto, não existia o rótulo yoga ali. O professor, com as suas palavras, ele desperta a nossa capacidade de acreditar na gente. O professor é o próprio amor. Ele é realmente um dos heróis da espiritualidade brasileira. O professor, com as suas palavras, ele desperta a nossa capacidade de acreditar na gente.